O que é o Mano Brown? Para a sua família, comunidade, Ana Paula, seu assessor. Obrigado, viu? Isso aí. Está feliz aqui com a gente? Estou feliz. E a amizade é nossa, é isso? Isso aí. Vamos conversar bastante sobre isso aí, Bruno. Tudo bom, Ais? Tranquilo? Tranquilo. E nosso Corinthians, chega para ser campeão brasileiro de novo, sexto título? Se tiver algumas mudanças, pode até ser. Qual mudança que você acha que deveria ter? Um ano e oito meses jogando do mesmo jeito, você acha? Aí, velho. Está ruim? É. Todo mundo já sabe que tem que arrumar outros atalhos, né, professor? Por favor. O Santos também tem que entender que tem que pensar grande, né? Tem que pensar de uma maneira assim, vamos lá. Saiu o Neymar, você tem que contratar um outro jogador, você tem que... Não pode agir como um time pequeno. Muito pelo contrário. O Santos é maior que a maioria dos clubes do mundo. Ninguém é tão conhecido como o Santos. Saiu o Neymar, saiu o Muricy. Tem que repensar os conceitos, né, mano? É. Bom, boa tarde aí pra todos os... Pareceragem nossa. Isso aí. Bom, eu... Antes de eu chegar, o Muricy da era técnico, né? Agora ele saiu, mudou tudo. É. Muda tudo. Eu acho que... O Santos tem que olhar pra raiz do Santos, né? É o clube que revela a molecadinha, a molecada que sai do gueto mesmo. Molecado humilde. É no Santos que tem o espaço. Sempre foi o Santos, né? Sempre foi o Santos. Mas aí parece que tem uma filosofia lá. Não sei. Esse lance de profissionalizar a diretoria. O Santos tá muito frio. Muito, sabe... Muita gestão, né? Soberbo. Não liga pra torcida e ignora a torcida. Entendeu? Não faz questão de torcedor. Como se o clube não precisasse. Faz muro na frente da arquibancada. Aí enxercou e encheu de vidro. Quer vidro? Vai na vila. Tá cheio de vidro lá. Tchau. Tchau.